Senhoras e senhores, estamos diante de uma equipe de Saiyajins híbridos extremamente forte também, cara. Olha isso, ele tem dois mil goodgames. Não sei se eu levo esse Trunks aqui, cara, seria interessante, hein. Muito legal a equipe dele, eu gostei, gostei demais. Opa, tudo igual na partida! Não está mais tudo igual na partida, senhoras e senhores, ele trouxe dois Gohan e um Trunks. E eu fui baixo, comecei mal, já vou usar a cover change na partida. Nossa, isso é um Gohan Zenkai nível 7, roxo, senhoras e senhores, tunado! Ele tem dois mil goodgames, senhoras e senhores, ele manda bem nas trocas, na esquiva e no ataque. Olha o dano desse Gohan Zenkai, senhoras e senhores, vou transformar com o Trunks jovem. Ele tem paciência para jogar, não é à toa que ele tem dois mil goodgames. Vamos, Trunks, ataca, Trunks, ué. Ué, por que que, por que que você ficou parado, Trunks? Oxi, rapaz. Por que que esses lags só acontecem comigo, hein? Alguém me explica. Deu tempo do cara vir na hora que eu ia atacar. Não acredito. Vamos, ataca no Blast, cara. Oi! Nossa, que lag, cara. Que lag. Toma! Pá! O que você quer aqui, rapaz? Vou aumentar o dano do time. Eu já tenho Rising Rush, eu acertei um golpe. Alguém vai tomar um Rising Rush nessa partida. É Pay2Win versus Pay2Win, senhoras e senhores. É uma partida disputada. E ele acertou o meu Rising Rush. Eu não acredito. Esse Trunks tem buff. O Gohan Zenkai. Chega, Trunks. Combin finito, né? Tá bom. Vou fazer o quê? Também já vou usar aqui. Vou fazer isso aqui. Beleza. Oi, Gohan. Beleza. Beleza. Excelente. Gohan, você ainda não tem imunidade de cores, cara. Você vai restaurar o Life, mas eu vou arriscar. Toma. Pao. Toma. Eee! Derrubamos o Gohan! Derrubamos o Gohan! Ih, ele parou, cara. Ele desistiu da partida, cara. Olha isso. Ele se rendeu. 2.000 GG. Se rendeu ao nosso poder, cara. Espera aí. Deixa eu ver se ele se rendeu mesmo. Não, não rendeu, não. Eee! 2.000 GG. Ah, tá vendo? Tá vendo? Tem que tomar cuidado. Também vou fazer isso. Ha! Eee! 2.000 GG. Quase que eu caio no seu bait, 2.000 GG. Foi quase. Você tem o Rising aí? Eee! 2.000 GG. Você tá com 800.000, ó. Restaurei 40% do Life. Fiquei tunado. Fiquei mais tunado ainda a usar a Ult. Fui pra cima dele. E é isso aí. É Pay2Win versus Pay2Win nessa partida, senhoras e senhores. Com Legendary Finish no final. Salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos jogar hoje com o Gohan Super Sayajin 2 Legendas Limitado. Com o Zenkai no nível 7. Essa conta é de um inscrito do canal, Rogério. Muito obrigado por me emprestar a sua conta. Dele tem 8 estrelas. Ele desbloqueou as 4 habilidades do Gohan Zenkai. E nós vamos jogar com esse carinha lá no PvP. Até o momento esse é o status dele. Ele não deixou ele full Zenkai. Só desbloqueou todas as habilidades. E olha só a equipe de Sayajins Híbridos do Rogério, senhoras e senhores. Gotenks, Gohan, Trunks com transformação, Gohan com transformação e o Trunks jovem com 14 estrelas. O Gohan Zenkai recebe 33% de Blast Attack, 35% de Striker Attack, 35% de Strike Defense, 33% de Blast Attack e 20% de Life. Olha os status do Gohan com transformação. Striker Attack de 296 mil. O Trunks com transformação tem um Strike de 290 mil. E o Gohan com transformação tem um Blast Attack de 282 mil. Vocês viram a primeira partida, eu joguei com a equipe de Sayajins Híbridos que estava mais forte do que essa. E vamos continuar. Vamos ver mais duas partidas com esses carinhas em ação. Temos aqui mais uma equipe de Sayajins Híbridos. Não está tão estrelada quanto a que nós enfrentamos antes. Mas ele também tem um Gohan Zenkai nível 7. Muito bom. Eu achei que ele ia trazer o Gohan Zenkai. O Roxo não trouxe. Ih, rapaz. Me jogou fora. Trunks jovem. Ele joga bem, hein. Joga bem. Calma aí, Gohan. Pera aí. Ih, rapaz. Ele afobou. Olha meu dano de Blast. Olha meu Kamehameha. Vou transformar aqui, rapaz. Ih, eu achei que ele ia pular. Por que você não pulou, Gohan? Que coisa. Beleza. Vamos transformar aqui. Vou usar a Especial Skill do Trunks para aumentar o dano do time. Afinal, o Gohan Zenkai não joga sozinho. Deu um lag aqui. Era para ter... Oh, Gohan. Precisava mesmo fazer um Rising Rush no Trunks Zenkai? Fudei Strike. Oh, Gohan. Escolhi o Especial Skill, Gohan. Foi péssimo para mim. Eu queria ter acertado esse Rising. Ih, ele já viu o que eu vou fazer. Ih, deu tempo. Tempo. Yes. Eu vou usar a Man. Quer saber? Eu vou usar a Man. Eu vou tirar esse Gohan daqui para fazer ele perder a Ultimate. Ih, eu vacilei. Ah não, não vacilei não. Foi bom. Agora, já que ele perdeu a Ultimate. Vou jogar você fora para você não me travar. E ele volta. Não! Olha esse dano. Olha esse dano. Que exagero. Estou imune a desvantagem de cores. Ele tem um Especial Move lá que ele está parado. Boa. Olha esse dano. Três Blasts derrubou o Goku na Mac, senhoras e senhores. Três Blasts, senhoras e senhores. Derrubou o Goku na Mac. Três Blasts derrubou o Goku na Mac. Vou vencer a partida só com esse Gohan. Ele tem que fazer o Rising se ele quiser vencer. Tem o Rising aí? Me travou, né? Deve ter. Impressionante. Tá full. Tá com a vida cheia. Será que o Gohan segura? Legendary Finch nele, senhoras e senhores. Só esse Gohan sozinho derrubou os três personagens. E eu nem fiz Rising hoje. E lembrando, derrubei o Goku na Mac em três Blasts. Senhoras e senhores, estamos diante de uma equipe Filjão estrelada. E o nosso oponente tem 1500 good games, senhoras e senhores. De onde é que esses carinhas estão saindo, cara? Demais. Gostei demais. Olha a Kefla aí. Nossa, ele trouxe o trio que eu achei que ia trazer. Muito forte. Olha o Pedito. Vou tirar um pouquinho de dano de Blast dele. Foi um absurdo não, mas tá bom. Olha aí, 40% de dano já. Ih, joguei mal. Eu vou usar aqui o Cover. Nem sei se deu tempo dele farmar Dragon Ball. Já entrei logo de Cover Change. Do Kakef. Tá, beleza. Vamos travar ela. A presa dela não é absurdo. Se a gente conseguir tirar bastante dano dela e tentar derrubar logo, a gente é vantagem. Tá presa aqui. Excelente. Ela não vai atacar, né? Ela tem que atacar no Blast. Acertei. Excelente. Excelente. Tá. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar o Vedito. Eu acho que é melhor. Vamos deixar ele fora da partida um pouquinho. Eu acho que ele tá apreensivo lá, hein? Vou tentar jogar com mais calma. Opa. Opa. É a Kefla, cara. Nosso objetivo é derrubar a Kefla. Errei. Foi péssimo. Ih, rapaz. Vamos de Strike. Special Move. Ele veio pra cima com tudo. Jogou bem. Agora o nosso Gohanzinho, cara, vai tirar um dano. De quem quer que seja. Eu já vou fazer isso aqui, ó. Não vou esperar, não, hein? Adeus. Hitkill, meu amigo. Você não tem nem chance. Tinha chance de ser hitkill com o Special Move? Vou até fazer. Esquivou. Vamos lá, Vedito. Força. Beleza. Não dou pra Kefla. Acho que fez certo. Se eu acertar essa Kefla com o Gohan... Vou dividir o dano. Não pode é dar a Fente. Tô concentrado aqui, cara. Ih, olha aí os... As coisas favorecem nele, cara. Oxe. Ficou difícil agora. Chega, moça. Olha isso. O cara não para de atacar. Vamos ver o dano de Blast do Boy. Já passou os... Já passou os 20 counts, cara. Que pena. A minha chance é fazer o Rising no Vedito. Errei. É, não deu. Não deu porque a minha vantagem de cores acabou. Um dano de Blast. Beleza. Derrubamos a Kef. Ih, ele fez dois Rising Rushes. Ah, vou de Strike. Mostra, cara. Fez dois Rising Rushes. Yes! Yes! Deu Farfait. Yes! Não esperava, cara. Mas ele fez dois Rising Rushes. Beleza. E esse é o novo Gohan Super Saiyajin 2 Legends Limitado. Com Zenkai desbloqueado no level 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Rogério, muito obrigado por me emprestar sua conta. Gostei demais da experiência de jogar com um time full. Nunca tinha jogado antes. Valeu demais. Eu espero que você em casa também tenha gostado. Vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos. E salve!